Olá pessoal, este é o canal Fênix Trânsito de Informações. Sejam todos muito bem-vindos. Justiça determina que DETRAN do Rio de Janeiro deixe de cobrar a taxa de licenciamento de veículos. Decisão da 16ª Vara de Fazenda Pública é em caráter liminar. Taxa de R$ 202,55 foi mantida após fim das vistorias. DETRAN informou que ainda não recebeu a notificação judicial. A Justiça do Rio de Janeiro determinou que o DETRAN deixe de cobrar dos motoristas a taxa de licenciamento dos veículos. A cobrança de R$ 202,55 foi mantida pelo governo do Rio de Janeiro, mesmo após o fim das vistorias. Na decisão, a Justiça também determinou que os motoristas não sejam obrigados a fazer a autodeclaração sobre as condições do carro, porque não teriam necessariamente conhecimento técnico para essa avaliação. A decisão liminar com possibilidade de recurso foi da 16ª Vara de Fazenda Pública, atendendo a um pedido do Ministério Público. O DETRAN do Rio de Janeiro informou que só vai se manifestar depois que receber a notificação judicial. A lei que acabou com a vistoria anual de veículos no DETRAN foi sancionada no final do ano passado pelo então governador em exercício do Rio de Janeiro, Francisco Dornelis. O pagamento das taxas Duda Seguro DPVAT não foi alterado. Com informações do G1.com e imagens retiradas da internet. E aí